E o guarda-roupa dos menor ralé vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tatu kit jogado que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi dadas que eu comprei Meus robôs virou sugada de tanto que eu oletei Fireblade, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? Fireblade, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? Tá atropelando a concorrente, Tchê Pão Tank É o canal oficial do WG Explode Funk E o guarda-roupa dos menor ralé vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tatu kit jogado que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi dadas que eu comprei Meus robôs virou sugada de tanto que eu oletei Fireblade, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? Fireblade, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? É o WG Explode Funk, tá bom?